E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao ASUS Brasil ROG e hoje eu trago pra vocês um gravador de Blu-ray e ele também lê Blu-ray 3D e converte o Blu-ray 2D pra 3D então você vai ter aí uma experiência de cinema na sua casa, no sofazinho comendo pipoca caseira que a mamãe fez de Nutella, mó da hora e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações deixa o seu like, na boa, na moral e roda a vinheta E aí, seu desktop tem ou não tem leitor de CD, DVD, Blu-ray? O meu não tem, mas a gente tem uma opção que via USB 2.0 resolve seus problemas claro, a gente tem aqui um gravador de Blu-ray, mas ele também funciona pra mídias mais antigas DVD, CD, ele lê e grava todos, tá? então você não precisa ficar comprando um pra CD, um pra DVD, um pra Blu-ray, um pra Blu-ray tá tudo certo ele já suporta também as versões 3D e converte também se você for aí utilizar um Blu-ray já gravado em 2D ele também converte pra 3D pra você poder ter uma experiência bem divertida na sua casa e uma coisa muito importante é que quando a gente fala de visualização de conteúdo protegido como filmes, né? Que a gente tem aí Blu-rays e tal é importante você ter suporte a HDCP ele já tem suporte, mas o dispositivo que você for conectá-lo também precisa ter suporte pra que você consiga assistir, então, esses filmes, esses vídeos como vocês podem ver, ele fica bonitinho assim tanto em pé como deitado a gente vai ter suporte a gravação de até 128GB nos Blu-rays e ele também é compatível com os aplicativos da Cyberlink então você tem aí uma opção bem legal pra utilizar softwares que fazem essa gravação de uma forma eficiente não só o hardware, mas também o software inteligente pra fazer essa gravação além disso, a gente consegue fazer as gravações em alta velocidade então você não vai ficar aí muito tempo esperando essas gravações acontecerem e claro, a leitura também é importante quando a gente fala de Blu-rays, DVDs ou CDs que tenham conteúdos de arquivos, não só de vídeos ou de áudios e pra galera que tem de repente algum filme que foi gravado numa resolução inferior a Full HD a gente vai ter aqui o Magic Cinema que ele vai fazer um upscaling até Full HD pra fazer com que a sua imagem fique mais bonita ele basicamente vai criar alguns pixels a mais na sua tela pra deixar aquela imagem menos pixelada e claro, mais agradável de se assistir e como a gente tá na era do 3D, de repente na sua própria sala você tem uma TV 3D a parte mais interessante aqui é que a gente vai conseguir além de converter 2D pra 3D, claro fazer reprodução de vídeos de filmes em 3D e se você ficou com alguma dúvida, pode botar aqui embaixo nos comentários se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, já ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima!